Não adianta me pedir que vá, procura outra por aí Porque meu coração se acostumou, amou e gosta mesmo só de ti Não adianta me pedir que vá, procura outra por aí Porque meu coração se acostumou, amou e gosta mesmo só de ti Vamos sentar e conversar, achar um jeito de ninguém se machucar Teu olhar é minha vida, não se vive sem amar, vai ser difícil pôr outra no seu lugar Teu jeito de amar, te esquecer prejuízo, você já fez morada em meu juízo Teu olhar é minha vida, não se vive sem amar, vai ser difícil pôr outra me acostumar É esse teu jeito de amar, te esquecer prejuízo, você já fez morada em meu juízo Don't you tell me I should go and find someone else out there for me My heart has already got used to you, with only you it wants to be Don't you tell me I should go and find someone else out there for me My heart has already got used to you, with only you it wants to be Let us sit down and have a word, to find a way so no one of us gets hurt This look in your eyes means my entire life, no one like you I will ever find To forget you would be sadness and your very way of loving would remain forever on my mind This look in your eyes means my entire life, no one like you I will ever find To forget you would be sadness and your very way of loving would remain forever on my mind When I should go and find someone else out there for me Because I will always find another life, no one like you I have already got used to it To keep my eyes like you would live nele, for me you can only say I could be Obrigado.